Aqui, está começando o evento. O vídeo... Ah, pronto, voltou. A porta aberta, quem vê? Não dá para processar, não. O poder vai aumentar a onda. Muito bem, estamos ao vivo. Sim, tudo preparado. Já temos aqui 103 ao vivo aqui conosco. Esteja você bem-vindo ao terceiro webinar Construção Civil em Tempos de Coronavírus. Como a sua empresa deve agir. E hoje, o tema trazido será A conjuntura microeconômica E os desafios do varejo de materiais de construção. Vamos dar mais um minutinho aqui Que as pessoas estão entrando na sala Para que nós possamos permitir Que todos acompanhem a transmissão. Nós queremos agradecer também Você que prestigiou o último webinar Foi um sucesso. Nós tivemos vários, vários Não só que assistiram ao vivo Mas também depois do replay do webinar Foi muito importante E vários comentários E mostrando a importância De nós termos ações práticas No campo micro Para que nós possamos sair a cada dia Com decisões firmes Do que nós podemos tomar Num universo ainda desconhecido. E você é nosso convidado hoje. Muito obrigado pela sua presença aqui. E nós estamos então No terceiro webinar Construção Civil em Tempos de Coronavírus. Nossos convidados especiais hoje São o Carlos Eduardo Santiago Representando o SEBRAE Ele vai falar um pouquinho para a gente Vai começar, né Carlos? Em seguida A professora Ana Maria Castelo Da FGV Também está aqui conosco. Geraldo Efalco Presidente da Namaco Também aqui conosco. Muito obrigado. E Serrano Representando Juntos Somos Mais CEO, né? Juntos Somos Mais Vamos conhecer um pouquinho Do trabalho de vocês. Então hoje Nós iremos conversar Nós iremos tratar Nesses minutos A respeito da conjuntura microeconômica E os desafios Do varejo de materiais de construção. E você que está chegando aí Eu gostaria que você desse o oi Aí no chat Para que nós possamos te conhecer Diga a cidade O estado de onde você está falando. Ok? Vai aproveitando Vai chegando Vai entrando E vai colocando ali. Também é importante Que você participe conosco Que você aproveite esse momento Para colocar as suas perguntas Nós tentaremos aqui, né? Ao vivo Já ir respondendo Também teremos um minuto De perguntas Ao final, né? Alguns momentos de perguntas Para que nós possamos Tratar desse assunto E sair daqui Com atitudes Corretas E concretas. Ok? Os nossos convidados também Sintam-se à vontade Para interagir E para conversar Mas eu quero agora, Carlos Te convidar para trazer para nós Essa questão da pesquisa Do impacto no setor da construção Conta um pouquinho para a gente O que foi que o Sebrae fez E quais os resultados Dessa pesquisa Conta para nós Ô Davidson Obrigado Boa tarde Pela Boa tarde Obrigado pelo convite A oportunidade, né? Agradeço a todo mundo Que está acompanhando a nossa live A gente fez uma pesquisa Na verdade Foi uma primeira pesquisa Onde a gente entrevistou Nos dias 20 a 23 de março Em torno de 9 mil Pequenos negócios Em todo o Brasil Para avaliar com eles Os impactos dessa pandemia Do coronavírus E a gente fez uma série de perguntas Que a gente vai falar um pouco aqui Do resultado específico Do segmento de construção civil A gente teve Um total de 436 respondentes Especificamente do setor De construção civil Em torno de 25% Uns cento e poucos clientes Vinculados especificamente Ao varejo do material de construção Então foi uma primeira percepção Que a gente vai abordar Aqui alguns temas principais E a nossa ideia Enquanto o SEBRAE É ficar acompanhando De maneira contínua A evolução da crise E o impacto No pequeno negócio Então a gente já rodou Uma segunda versão Que está sendo tabulada E a gente vai apresentar Posteriormente os resultados E a gente vai acompanhar Aí ao longo desse período Enquanto a crise perdurar E tentar De certa forma Apoiar O pequeno empresário A partir das percepções Da pesquisa Então inicialmente Eu queria frisar Que assim como Praticamente em todos Os segmentos A crise de fato Tem afetado Na prática O dia a dia Do pequeno empresário Do setor de construção civil A gente fez Uma primeira pergunta Mais básica Era com relação Ao impacto No faturamento Então a gente percebeu Na pesquisa Que em torno de 83% Dos pequenos negócios Da construção Relataram sim De fato Com a perspectiva De redução Do faturamento Mensal E no curto prazo Na semana que a gente fez De 20 a 23 de março Já percebiam Uma queda Em torno de 58% Do seu faturamento Semanal Então isso já é Já mostra de cara O impacto Da crise do coronavírus No segmento Durante Na pesquisa A gente Trabalhou em alguns blocos Eu vou citar aqui E depois falo em detalhe Dos resultados A gente tentou avaliar Quais são as principais fontes De custos Para os pequenos negócios E como isso Vem sendo afetado Na crise A gente também perguntou Sobre que medidas Já vêm sendo adotadas A gente também avaliou Quais medidas O cliente Ainda não adotou Mas pretende adotar Nos próximos meses Nos próximos dias Alguma perspectiva De duração da crise Então vou fazer aqui Agora um resumo De como foi isso No cenário da construção E a gente Obviamente Que tem uma comparação Com outros segmentos Por exemplo O número que eu falei De redução De faturamento Em outras atividades Como turismo Academias De ginástica Por exemplo Sentiram muito mais O impacto Do que o de construção civil Só um exemplo Mas vamos lá Com relação aos principais custos A gente percebeu Na pesquisa Que em torno De 56% Dos pequenos negócios Da construção Indicam como Principal fonte De custo As despesas Com pessoal Folha de pagamento Enfim Então esse é O principal Fonte de custo Outros 43% Aqui era Múltipla escolha Então a soma Não vai bater 100% 43% Indicaram O custo Para pagamento De empréstimos Já contraídos Isso é importante Porque a gente vai falar Um pouco de crédito Daqui a pouco 39% Indicaram também Como principal custo As matérias-primas 38% Impostos E 28% Aluguel Então esse foi O ranking De principais custos Que os pequenos negócios Entrevistados Da construção Indicaram Pessoal Empréstimos Matéria-prima Impostos E aluguel E aí Interessante Observar Que desses custos O que houve A maior variação No segmento Específico Da construção Foi O custo A variação Do custo Para aquisição De matéria-prima E insumo Isso cerca De 30% Dos pequenos negócios Já apontaram Que a crise Trouxe um aumento Das suas matérias-primas Isso é importante A gente vai já Falar um pouco Mais sobre isso Tentando Pensar Alguma recomendação Para o empresário Na linha Que você provocou Da gente tentar Fazer um debate Um pouco prático Com relação A medidas Já adotadas Pelos empresários O que a gente Destaca Para além De questões Que estão sendo Tomadas praticamente Em qualquer segmento Empresarial Como disponibilização De álcool gel Para os funcionários Para os clientes Intensificação Dos processos De limpeza Da empresa Da loja Enfim O que a gente Chama atenção Aqui para a construção Cerca de 30% Dos pequenos negócios Indicaram Que já fizeram Fechamento temporário Da empresa Isso Reforçando aqui Aquele período De 20 a 23 de março Então é um número Significativo Talvez na nova pesquisa Isso pode até aumentar Dependendo aí Do que a gente Tem acompanhado Geraldo vai falar Um pouco mais Não quero dar spoiler Sobre a questão De legislação Se pode abrir Ou não Material de construção Como essencial Ou não Enfim Não vou entrar Na fala do geral Mas é importante Mencionar isso 30% Com fechamento Temporário Da empresa E outros 23% Dos empresários Já indicando A redução Da jornada De trabalho Dos seus funcionários Então Importante Esse cenário Como medidas Futuras A maior parte Dos empresários Pesquisados Da construção Indicaram Que vão precisar De crédito Pegar empréstimo Para dar conta E dar operação Então É interessante A gente casar Com aquele outro Dato que a gente Viu Que em torno De 43% Colocam Já como um custo Da sua operação Pagamento de empréstimos E 60% Do total De negócios Da construção Indicaram Nessa pesquisa Que vão precisar Pedir mais empréstimos Então Isso foi superior A média De todos os setores Foi em torno De 54% E também Ainda tem Uma parcela Significativa Que na pesquisa No período lá Indicou Que ainda não sabem São 27% Que ainda estão estudando Ou seja Em torno De 87% De um potencial Público Do segmento Que o SEBRAE Enfim Anamaco Diversas instituições Vão poder ajudar Nessa orientação Para tomada de crédito Nesse momento Delicado Com relação As políticas Governamentais Desejadas Pelos empresários Da construção Se sobressai A demanda Por subsídios Para pagamento De salários E outros custos Fixos 40% Dos empresários Indicando isso A gente vai falar Rapidinho Sobre Uma medida provisória Que pode impactar nisso Redução De impostos E taxas 38% E aumento De linhas de crédito 30% É óbvio Que é uma correlação Entre aqueles custos Que a gente já mencionou E a necessidade De políticas Governamentais Apontada pelos empresários Por fim Eu queria só trazer Dois pontos Da pesquisa Que chamaram a atenção A questão de que O empresário Da construção civil Acredita que Essa crise Não vai ser Tão de curto prazo Assim como Alguns outros setores Imaginam Apenas 15% Dos entrevistados Acham Que a situação Volta à normalidade Daqui a três meses Ou seja A maioria Em torno de Alguns Obviamente Indicaram Que não sabem Mas a maioria Acha que Demora Pelo menos Quatro meses A um ano Para que essa crise Seja superada E também Há uma perspectiva De A gente já mencionou 30% De alguns empresários Já fechando Temporariamente A loja E dependendo Das restrições De movimento Impostas Até Em torno De 37% Dos empresários Acham Que conseguem Manter o negócio Por um mês Então é um número Elevado Quando a gente Soma Mais 29% Que acham Que conseguem Manter de dois A três meses A gente tem Uma perspectiva De 60% Dos empresários Aguentando Manter a loja Enfim O seu negócio Em até três meses Se forem Mantidas As restrições Do movimento Então assim Meu tempo já está Estou dando Só para terminar E depois a gente Vai para o debate Então se a gente Pudesse resumir O que fazer Nesse momento A partir Dos dados Da pesquisa A gente Bateria em Três teclas Aqui A primeira Negociação Eu vou precisar Renegociar Valores Prazos Fornecedores Empréstimos A gente viu Que é um custo Elevado No segmento Então a gente Vai precisar Investir pesado Nessa renegociação O outro Principalmente Relacionado A questão De De custos Com o pessoal Foi apontado Como a maior Fonte de custos Isso é de uma maneira Geral O empresário Tem que estar Atento Às medidas Governamentais Mas especificamente Nesse sentido O empresário Tem que ficar Atento À medida provisória 936 E aos desdobramentos Dela Prever Uma espécie De um Subsídio Para manutenção De emprego E renda Pagando Parte dos salários O empresário De certa forma Tendo amenizado A questão Do custo Da folha Nesse período De dois A três meses Conforme O Ministério Da Economia Anunciou E por fim Tentar inovar Fazer medidas De inserção Digital A gente viu Empresas Que estão Treinando Seus Vendedores Para fazer Venda Via WhatsApp Online Enfim A gente sabe Da dificuldade Mas a gente Precisa acompanhar E se reinventar Nesse momento Então é isso Daí você Que estourei Um pouquinho Um tempo Mas fica À disposição Que depois Para a gente Tirar Algumas dúvidas Ok? Falou para nós Então Carlos Eduardo Santiago Gerente Adjunto Da Unidade De Competitividade Do SEBRAE Nacional Brasil A respeito Da pesquisa De impacto No setor Da construção Carlos Essa pesquisa Vai estar disponível? Essa pesquisa Já está disponível Inclusive Com recorte Por segmento A gente tem Um site Hoje Que é o datasebrae.com.br Barra coronavírus Então essa pesquisa Dos diversos segmentos Não só da construção Já está disponível lá Muito bom Então pode repetir Para nós Então Eu vou anotar aqui Sim Vou repetir www.datasebrae.com.br Barra coronavírus Eu depois Eu passo no chat Também Que o link Está certo? Ok Já coloquei ali Para todo mundo Poder acompanhar Todos vão poder Entrar ali Depois você confere O link Muito bom Mas que impressionante 30% Então Dos participantes Já identificaram Que a questão Das matérias-primas Foi o que teve A maior variação E essa questão Também Que nós vimos Do impacto Do custo Da mão de obra E a necessidade De crédito Para o setor Da construção civil Sendo muito maior Do que em outros setores São muitos pontos Relevantes Para nós orientarmos Muito obrigado Pelas orientações Aqui, Carlos E a gente quer Que você também Traga essas questões E agora eu convido A professora Ana Maria Castelo Da Fundação Getúlio Vargas Ana, como é que nós Vemos essa questão Nessa conjuntura Macroeconômica Será que Até o Josué Se perguntou aqui Será que o governo Também tem Alguma previsão De construção Planos em massa De construção Como é que a gente fica Então Bom Boa tarde a todos É um prazer estar aqui Acho que essa iniciativa É incrível Acho que nesses Tempos de incerteza Eu acho que nada melhor Do que promover o debate E a informação Ninguém Ninguém tem a bola de cristal E acho que É discutindo Que a gente consegue Visualizar melhores caminhos Então assim Vou focar um pouquinho Justamente nesse cenário A gente entender 2020 Para a gente entender Quais são as possibilidades Ante esse cenário Vamos voltar um pouquinho E ver Qual que é As nossas projeções Antes Antes da crise A gente estava Trabalhando Com o crescimento Para o Brasil Da ordem De 2% E para o setor Da construção De 3% Quando a gente está falando Construção A gente está falando Realmente O núcleo Da cadeia da construção Entendido aí Como dois segmentos A parte Formal Representada Pelas empresas Construtoras E a parte Representada Pela autoconstrução E autogestão Em termos de PIB A gente tem Mais ou menos A seguinte separação 52% Do PIB Da construção Vem dessa parte Formal E 48% Vem da autoconstrução E autogestão Desse crescimento De 3% Que a gente tinha Previsto Para a construção Para 2020 O crescimento Maior Veria da autoconstrução E autogestão Um crescimento Da ordem De 4,5% Como na verdade Já vem sendo Nos últimos anos Nos últimos anos Impulsionado aí Pelas medidas De estímulo Ao consumo Esse segmento É que tem Respondido melhor Puxado mais O crescimento Enquanto que Somente no ano passado Do que a construção Formal As empresas Começaram a mostrar Uma reação Então depois de 5 anos De queda no PIB 2019 foi o primeiro ano De crescimento Do PIB Da construção Crescimento Ainda PIF E 2020 Seria o segundo ano 3% Não é nenhum Crescimento Robusto Mas marcaria aí Nesse movimento De retomada Dando aí Uma maior sustentação Aí aparece Esse grande Cisne negro Na nossa frente Que é o Covid E muda todo o cenário Não apenas no Brasil Na verdade O cenário mundial Mudando todas as Perspectivas Todas as projeções De crescimento Quer dizer Podemos falar Que certamente Mudou E ainda Há muita incerteza Sobre a dimensão Desse impacto Então a gente tem Algumas indicações Então a grande questão É quão forte vai ser E como se dará A recuperação Ao contrário Por exemplo Da crise Mais recente Aqui no Brasil Que foi a greve Dos caminhoneiros A gente tem agora Uma crise Pelos dois lados Pela oferta E pela demanda Na crise dos caminhoneiros A gente tem um apagão logístico Que afetou Drasticamente A oferta Mas que Na hora que o problema Foi resolvido Você permitiu Uma recuperação Rápida Agora não Você tem Um problema Da oferta Por conta Da restrição Do isolamento E você tem Um problema Da demanda No caso da demanda Você tem um problema Que é resultante Também no isolamento Ou seja As pessoas não podem Ir comprar Porque os estabelecimentos Estão fechados Mas tem uma outra Consequência Que tem a ver Justamente com o que A gente estava discutindo Anteriormente Na medida em que Os estabelecimentos São fechados E não conseguem Manter O número De empregados Começam a demitir Você começa a ter Impactos mais estruturais Uma outra questão É que A economia Ainda estava Num processo De recuperação Muito frágil E puxado Ainda muito Pela informalidade Então Um grande contingente De trabalhadores Informais Que sem A economia Trabalhando Normalmente Eles não conseguem Manter a sua renda Com isso Você tem uma quebra Muito grande E gera O que a gente chama Um efeito induzido Ou seja Em outros setores Da economia A pessoa deixa De comprar Com isso Você gera Todo um efeito Em cadeia E leva Uma propagação Muito maior Do impacto Que poderia Ser localizado Bom Como que fica A construção Nessa história Qual o cenário Previsto Qual a perspectiva A construção Como a gente falou Então Tem esses dois Grandes blocos Ela é afetada Principalmente Nesse segundo bloco De autoconstrução E autogestão Mais imediatamente Porque é o bloco Que depende mais Da Imediatamente Da renda Quando a gente Fala de construção A gente tem que lembrar Que a gente está falando Uma parte dela Trabalha por ciclo E que é As obras Indiciadas Elas Em princípio Continuam em andamento Se não for Para as atos E essa É a grande questão Para a gente pensar Um impacto Sobre Sobre O setor Bom Um estudo recente Da Fundação Getúlio Vargas Publicado Na semana passada Estimou Que Se nada Fosse feito Em termos De proteção De renda Nós teríamos Uma queda Do PIB No país Da ordem De 3% Se nenhuma Medida protetiva Fosse 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 tomada Considerando A manutenção Do isolamento Por 3 meses Considerando A adoção De uma proteção Como efetivamente Foi adotada Na base Em torno De 600 Em torno De 600 reais Poder alcançar 1.200 Eles previram Por 3 meses No entanto O governo Anunciou Até maio Essa queda Poderia ser Reduzida Para 2% 1,9% Para a construção Para a construção Considerando Justamente Essa questão A questão Da renda A gente está Então Considerando Um impacto Muito maior Nesse segmento De autoconstrução E autogestão Que era o que Estava puxando O crescimento Do setor Nos últimos tempos No ano passado E ainda Esse ano Seria a principal Força E a que mais Deve sofrer Com essa Com essa crise Nós Estamos estimando Agora Uma retração Do Do PIB Da construção Que é algo Entre Menos 1 A menos 2 Quer dizer De um crescimento De 3% Agora a gente Está prevendo Uma queda Uma retração Entre menos 1 E menos 2 Dependendo Do que vai acontecer Justamente Com esse segmento De autoconstrução E autogestão Que a gente Acredita Que dependendo Do impacto Da renda Pode ter Uma queda Até de 3% No seu PIB No caso Das construtoras Aí Depende Justamente Da paralisação Ou não De obras Em princípio As primeiras Pesquisas Indicadas Onde não houve Os estados Onde não houve A determinação De paralisação As obras Têm continuado Por exemplo Aqui em São Paulo Que Que estava Comandando A retomada No caso Do mercado Imobiliário Poucas obras Paralisaram Estão acompanhando A pesquisa Divulgada Pela Associação Das Incorporadoras Tem mostrado A continuidade De obras O que é importante Para manter Esse ciclo De atividade Então Obras Em andamento Eu acho Que Tem sido Menos Atingidas Mas A questão Do que Ia Começar Aí A gente Já tem Indicação De postergação De De atividade E isso Certamente Contribui Então Para puxar Para baixo Essa Mesmo Esse segmento Esse segmento Formal De tal modo Que hoje Considerando O quadro Que a gente Tem A gente Está Certamente Projetando Uma retração Do PIB Da construção Que deve Ficar aí Nesse Nesse intervalo Dependendo Do que Possa acontecer Com o segmento Formal Já que a autoconstrução Realmente A autoconstrução E a autogestão Vão Vão sofrer Consideravelmente A grande Questão Eu acho Agora É a gente Pensar Na recuperação Né Se essa Recuperação Ela vai se dar Imediatamente Ou se ela Irá demorar Há umas Letrinhas Em jogo Aí Né Se a recuperação Será em formato V Ou em formato U Quer dizer Significa Se ela será Mais rápida Ou se ela vai ser Se vai demorar Um pouco mais Ainda Há muita Incerteza Na sua pesquisa Né Você falou Que a maioria Do Das empresas Do pequeno Comércio Acha que vai demorar De quatro A doze meses Isso representa Significa Que o impacto Né Vai para 2021 Uma questão Muito importante Aí é o seguinte A construção Passa a ter um papel Muito importante Na recuperação A medida Em que é um setor Que tem Uma capacidade De gerar Um efeito Multiplicador Na economia Então As políticas Adotadas Pelo governo No pós Quarentena Quer dizer Agora Durante a quarentena O importante São as medidas De suporte De sustentação Às empresas E a renda Das famílias Pós Quarentena Pós isolamento São as medidas Acesso ao crédito Sem dúvida E medidas Anticíclicas Que permitam Que a construção Gere emprego E renda Mesmo Na área De infraestrutura Já o governo Está falando Em obras De infraestrutura Da ordem De 30 bilhões Isso mesmo Que não afete Diretamente O pequeno Comércio Varejista Ele tem um efeito Secundário Na medida Que você garante Renda E emprego E com isso Você gera Menos incerteza E a previsibilidade De uma continuidade No ciclo De crescimento Bom Eu acho que assim O lado ruim Tentando fechar aqui Depois a gente continua Já que eu estou Extrapolando aqui Meu tempo É assim O lado ruim É que necessariamente A gente vai ter Um ajuste doloroso Estamos projetando Então queda Mas a saída Passa pelo setor Da construção Que é um setor Indutor Que tem um forte Poder multiplicador E que isso Já está sendo pensado Assim como em 2009 Necessariamente A gente tem que pensar Nesse poder Anticíclico Do setor Da construção É isso gente Acho que assim A gente pode continuar Depois aí Acho que tem muita coisa Para a gente discutir Nessa Nessa área De projeções A gente não consegue Dar conta Em tão pouco tempo Mas vamos deixar Para os debates Professora Ana Muito obrigado Ana Maria Castelo Da Fundação Getúlio Vargas Economista Falou para a gente A conjuntura E o Covid-19 Na construção O que a gente pode Esperar aí De 2020 O ponto alto Que nós vemos É uma queda importante Especialmente Nessa questão Do setor Da autogestão Que impacta A autogestão Ela consome Diretamente Dos materiais De construção Também Então a ligação Indústria Varejo E mão de obra As pequenas construtoras Estão aí Por outro lado Eles são a grande oportunidade Não é isso? Na verdade A gente tem uma cadeia O setor da construção É o principal núcleo Dessa cadeia E ela que gera demanda E assim Quando a gente está falando Dessa demanda Uma parte importante Dessa demanda Vai direto Para o comércio E o varejista Que é o que você está falando Cerca de 50 Apesar A gente está falando Da divisão do PIB 50% Da demanda De materiais De construção Vem das famílias Aqui o Carlos Colocou uma pergunta Também Sobre esse impacto Em relação As locadoras De equipamentos Existe algum dado Relativo a isso Também? Acredito que sofre junto Sofre junto Sofre junto Porque na medida Em que você tem A postergação Do ciclo Você vai afetar Toda a cadeia Então assim A gente falou No primeiro momento A gente acredita Que como a gente mencionou E há indicações disso Nas sondagens Da FGV O que está em andamento Deve continuar em andamento Mas a questão Do ciclo Que estava se iniciando Muita coisa Pode ser postergada Aí adiando Esse processo de retomada E aí que ele vai ser Tão mais rápido Ou não Dependendo justamente Das medidas Anticíclicas Adotadas É Na verdade A gente vê Que cada um Na sua esfera Vai ter que continuar Isso A continuidade Ou seja Independente do dia de amanhã Nós temos que continuar E cada um vai Fazendo o seu papel É a coisa vai se tornando Mais Mais positiva Muito obrigado É um novo mundo É um novo mundo Que afeta todos A gente tem que É um desafio Repensar O negócio Dentro desse Desse novo contexto Certamente Com a redução Dramática Da renda E do emprego É E que nós possamos Então estar aí Confiantes Cada um fazendo O seu papel E eu quero convidar Aqui agora Geraldo Zatefalco Presidente Da Anamaco Geraldo Eu quero até aproveitar Aqui Uma questão Que foi colocada Em relação Já que a autoconstrução O Eduardo Justino Colocou aqui pra gente Já que a autoconstrução Ela está sofrendo tanto O que nós temos Em relação aos lojistas Como é que Nós encaramos A situação Dessa conjuntura Que nós vimos Muito obrigado Por sua presença Ok Obrigado Quero agradecer Também aí O convite E a oportunidade De poder falar Um pouco Sobre o nosso segmento Realmente Esse cenário Que se configurou Agora em março É uma coisa Muito nova Sem precedentes Pra nós Então nós não temos Nenhuma receita pronta Pra isso Quando começou Lá no dia 23 de março O fechamento De praticamente De todos os estados A única coisa Que podia acontecer Era que se você Pudesse trabalhar Fosse De gêneros Essenciais Que fosse necessário A população Como supermercado Farmácia E etc A opção Que o O grupo De material Encontrou Foi Pedir pra incluir Material de construção Como Num gênero Essencial Uma vez Até A Leroy Merlin Agora eu me esqueci Eu conversei Com o presidente A Leroy E ele me disse o seguinte Geraldo Vamos fazer um trabalho Onde por exemplo Se um hospital Tem lá um problema Ou se nessa correria Você precisa Melhorar as coisas Em casa Você vai precisar Procurar um material De construção Então nós temos Que estar dentro Desse grupo Isso foi evoluindo De certa maneira Até que nós Conseguimos Incluir algumas Algumas cidades E mesmo o estado Às vezes decretando Pelo estado Que não seria Alguns prefeitos Entenderam que sim Desde que tomada Todas as Precauções Precauções Por conta Do Covid Hoje Eu recebi Um relatório Da Tigre Muito completo Por estados E nós temos Parcialmente Fechado Somente O Acre Amazonas Ceará Rio Grande do Norte Roraima O restante Tem já Uma certificação Para poder trabalhar Mas esse não é Um problema Isolado Você pode trabalhar Mas as nossas vendas Caíram 50% Logo no início 30% Num segundo Movimento E a criatividade Para que isso Conseguisse as lojas A vender Porque as pequenas Reformas É que estavam Sustentando isso Uma Pintura Fazer alguma coisa Diferente dentro de casa Nesse tempo Que você estava Parado E vendo as coisas Em casa Essas pequenas Reformas Que foi movimentando Esse baixo Essa baixa venda Nas lojas Então a luta Inicial Começou Por abrir Uma vez Que você tem Outros segmentos De primeiras necessidades Mas que também Tem uma aglomeração Muito grande E nas lojas De material Você consegue Isolar um pouco Mais isso E isso ajudou Que a gente Voltasse a trabalhar Em algumas cidades E agora Praticamente No país inteiro Agora eu Eu vejo Um cenário Num momento Ruim Claro Mas eu vejo Que quando tem Uma situação Onde todo mundo Tem problema Todos os países Do mundo Tem problema Eu acho Que a gente Consegue sair Com mais velocidade Eu acredito Na Ana Paula Falando U ou V Eu acredito No V Porque Se a gente Tiver dinheiro Para a gente Estar na economia O nosso problema É ter dinheiro Para cada emprego Na construção civil Nós geramos Três empregos Diretamente Em outros Em outros setores E isso faz Uma diferença enorme Nós temos hoje Em vários segmentos Que faz parte Da Da Unex Que é uma união Do comércio Em serviços No país Que reúne 11 milhões De colaboradores E no último sábado Nós tivemos Uma conferência Quase três horas Com o Paulo Guedes E o Danilo E o Danilo Do Ministério Da Economia O que eles dizem Que eles Não vão abandonar Ninguém Nesse processo Eles precisam Tanto Desses segmentos Como nós precisamos Do governo No sentido De crédito De facilidades Agora Que seja Com empregados Com alguma Modificação Medida provisória Que atenda Pelo menos Três Quatro meses E eu acho Que dessa forma A gente sai rápido Do problema Para recuperar A economia Aí é uma outra História Os investimentos Do governo Tem que continuar A infraestrutura O Brasil Ainda tem 50% Das famílias Que não tem Sequer Saneamento básico E sem Infraestrutura O resto Para nós De construção civil Não anda E a gente Percebeu também Que quando liberava No final do ano passado E há poucos meses Atrás Aqueles 500 reais Do fundo de garantia Fazia uma diferença No comércio Nas vendas Melhorava as vendas Subia as vendas E isso O que faz A gente pensar Nós precisamos ter Mais dinheiro Circulando E isso parece Que o governo Está fazendo Com os 600 reais É um volume imenso E excluir Talvez O risco Desse vírus Estar contaminando E saturando A capacidade Do sistema De saúde Atender Então como é Que a gente vê No nosso segmento De material de construção Logistas Varejistas De material de construção Nós precisamos De um tripé Primeiro Esse apoio Do governo Que já foi Para nós Já foi confirmado E a gente Tem esse apoio E acredita nisso Crédito Infelizmente Não chega ainda Na ponta Porque embora O governo Tenha baixado O compulsório O que dá mais liquidez Para o banco Tenha baixado A Selic Num momento de risco É um Para o banco Ele olha Como é melhor Eu ter liquidez Segurar esse dinheiro Que está liberando Nas minhas contas Mas não sair Emprestando dinheiro Solução para isso É o governo Assumir através Do Tesouro Ou BNDES A garantia Desses empréstimos Para os pequenos Logistas A gente tem Mais ou menos 130 mil Logistas Que são de pequeno E médio porte E que trabalham Às vezes Com duas ou três pessoas Ou só a família E se você vai ao banco E tem que seguir A regra Natural Das coisas Esse empréstimo Vai ser daqui 90 dias Ou 120 dias Aí é tarde Porque alguns Que aguentaram Até agora A gente brinca aqui Eu brinco aqui Dizendo o seguinte Começou a crise Paramos as lojas Saltamos Do 25º andar Estamos passando Pelo 5º E alguém pergunta E aí, Geraldo Está tudo bem Até agora Está tudo bem Estou voando ainda Mas se não tiver Uma coisa Que seja Tempestiva Que seja Agora Para socorrer Ou dar Liquidez Para os comércios E eu não falo Só de material De construção Não Eu acho que tem mais Shoppings Por exemplo Tem Tem essa necessidade Também Vai ser difícil Essa retomada Você precisa estar Com a estrutura pronta Tem que estar Com todo mundo montado As lojas preparadas Pelo menos saudáveis Vivas CNPJ CPFs vivos Aí você consegue Sair Dessa confusão Que nós estamos vivendo No mundo inteiro Falo isso porque Os Estados Unidos Estão fazendo isso A China está fazendo isso A Europa fez isso E os governos E os governos Vão assumir O risco Mesmo que você Crie um fundo garantidor Para cada crédito liberado Ou contrate uma pessoa Por um tempo De carência Do empréstimo Isso vai fazer Com que a economia Se recupere mais rápido E a gente talvez Nem sinta tanto Os efeitos Do coronavírus No mais Gente Sem essas três Posições Aí vai ser lento mesmo Vai ser mais Sacrificado E quanto mais Empregos a gente gerar E mais renda Chegar na mão De cada pessoa Mais fácil A gente sai Desse Desse problema É isso O que eu espero E espero Que seja Alquimista Porque Alquimista Já está demais Obrigado Sem dúvida Sem dúvida Geraldo Muito obrigado A gente vê Então a importância Da injeção de crédito Do comércio Para essa Ciranda Para essa onda Financeira Poder não parar Nós conseguimos Essa retomada Muito importante O que você poderia imaginar Se nós pudéssemos dizer Qual é a grande oportunidade Que hoje o pequeno tem O que a gente poderia identificar Em relação a isso Pelo que você tem visto Nessas Nessas Pesquisas De expectativa Onde estaria Você fala em relação A crédito Ou em relação A movimentar A loja Porque eles estão Sendo muito criativos Isso Então Essa questão Que eu queria Que a gente pudesse Explorar Nessa criatividade Eu estou falando Justamente da loja O que um pequeno Em relação a loja Poderia entender Que esse é o momento De ver Logo na primeira semana O que aconteceu Foi o seguinte Começaram a usar Com muito mais frequência Os contatos Com o WhatsApp E entregar por delivery Mesmo com as lojas fechadas Então não tinha aglomeração Não tinha frequência Por exemplo De nenhum cliente Mas você Através de um ou dois Colaboradores Você aguardou Do licença Ou folga Para três ou quatro E mantenho Dois ou três Ligando Fazendo uma venda Ativa Cadastrando Por exemplo E-commerce Que também não tinha Tem algumas Lojas que conseguiram Fazer isso Muito rapidamente E foram se sobressaindo Nesse meio tempo Eu acho que essa Foi uma saída Importante Conseguiram manter Alguma coisa Das vendas E também Não aglomeraram Pessoas E isso ajudou Até na liberação Depois Em algumas cidades Para que o prefeito Decretasse Que a gente Pudesse ser Gênero De primeira necessidade Esse ponto É impressionante Se nós pudéssemos Sergênero De primeira necessidade Muita coisa Ajudaria Eliana Eu acho que Essa é a questão Chave Das nossas Experiências Também Como você pediu O que vocês acham A volta da VCP Colocou aqui A questão Se nessa crise Com muita gente Ficou mais tempo Em casa Será que isso Também não irá Valorizar a casa Fortalecendo de repente O mercado de reforma Como é que vocês Enxergam Essa questão da reforma A reforma É o que tem Hoje Sustentado O comércio Varejista As pequenas reformas E as construções Horizontais Casas isoladas Os grandes empreendimentos Como tinha um estoque Muito grande Logo depois da crise E até esgotar isso Eles foram realmente Diminuindo E agora Ia ter uma retomada Tinha uma esperança Muito grande Dessa retomada Que cortou agora Com essa crise Mas as pequenas reformas É as que vem mantendo As lojas Com um melhor faturamento E a gente acredita Também que Embora esteja isolado Dentro de casa Você começa a enxergar Aquelas coisas Que você não via Quando você chaceia De volta à tarde Então você vai em casa Com a sua esposa Ela diz o seguinte Você viu aquela parede ali Como está feia Você não podia Só hoje Fazer uma pintura Ou passar ali Um rejunte No quintal Alguma coisa desse tipo Isso acontece Quando você fica Muito tempo Enclausurado E começa Não só ver televisão E gera demanda Por menor que seja Gera demanda E aí Quem está preparado Para isso Está fazendo Por exemplo Algumas Notificações Eu diria Algumas inserções Na mídia digital WhatsApp Facebook Dizendo o seguinte Você que está em casa agora Reúna a sua família Coloque lá Um papelão Do lado No chão Compra um kit Faça você mesmo A reforma Você vai se distrair O tempo Vai estar mais depressa E você vai melhorar A sua casa São Algumas atitudes Pequenas Mas que num volume No Brasil inteiro Alguma coisa Não fica totalmente Parado Então nós estamos vendo Aqui que a importância É de nós nos unirmos Pois não Professor Pode falar Uma observação Sem dúvida Como o Geraldo Mencionou O segmento De auto-constituição E auto-gestão No qual estão Incluídas as reformas Tem sido muito Importantes aí Acho que para segurar A atividade Do setor Agora No entanto Nesse momento Como a gente Está falando Da fragilidade Da renda Das famílias Isso está colocado Em questão Acho que Embora a gente Valorize O nosso espaço Eu acho que No momento De grande incerteza Onde as pessoas Estão perdendo renda E não sabem Se vão manter Um emprego Você tem de adiar Essa decisão Da reforma Então Eu acho que O que vai ser Muito importante Mais uma vez Para esse segmento Ser uma fonte De dinamismo Ou não É esses mecanismos De sustentação Da renda Na medida Que eles sejam Capaz De garantir A sustentação Da renda E no segundo momento Você tem Uma recuperação Rápida Do emprego Isso pode acontecer Agora Eu acho que No primeiro momento É o que eu acho Que vai ser O segmento Que vai Sofrer mais Do que o segmento Formal Só para Aumentar Perdão Acho que esse ponto É bem interessante Que a gente está Conversando Queria compartilhar Um estudo Que eu recebi Do Boston CanSanta Group Uma consultoria De estratégia Eles comentando Quais são as principais Categorias Que devem aumentar Os gastos Nos próximos seis meses Assim passado O confinamento E quais são as categorias Que devem reduzir E a gente vê Que mesmo Quando a gente Compara Brasil Estados Unidos França Itália É meio que Consenso Entre os consumidores Esses países Que vai ter Investimento Muito maior Numa parte De educação Saúde Investimento Menor Eventualmente Em gastos Que podem ser Adiados De alguma forma O desafio Que eu concordo Com o Geraldo É que a gente Já tem um déficit De habitação Enorme Do país Quando a gente Olha os últimos Cinco anos De dados Disponível Que pega O grosso Do que a gente Teve Da crise Da Constituição Civil Esse déficit Aumentou De mais De um milhão De habitação Chegando A 7.7 milhões Então tem um desafio De ter uma demanda Reprimida enorme Na Constituição Civil Por isso Que a gente Via também A Constituição Crescendo Mais rápido Do que o PIB Então a gente Tem a expectativa De que essas duas Forças Meio que contrárias Possam brigar Entre si E o líquido Ainda seja positivo Para a Constituição Civil É um certo Otimismo Que a gente Tem E até Complementando Esse ponto Queria trazer Um pouco Da visão Da indústria O que é interessante O varejo O Geraldo E o Carlos Também comentaram Sobre Quais as perspectivas Do varejo A indústria Também Tem uma Uma perspectiva Bem interessante Sobre o que está acontecendo Acho que O mês de março Foi um mês Que a gente já começou A sentir o impacto Então a indústria Como um todo Os dados que a gente tem Pela Juntos Somos Mais Foi de uma queda De 10% em março Mas quando a gente olha A última semana completa De março Essa queda Foi de 43% O que mostra Uma queda expressiva E quando a gente olha As projeções Para o segundo trimestre Que começaram agora Em abril E terminam em junho Todas as empresas Trabalham com Perspectiva de queda Como não podia deixar de ser E 75% delas Das indústrias Trabalham com a queda De mais de 20% Então É uma queda bem absurda Mas quando a gente olha O ano inteiro O que elas acham Do ano inteiro Que é um pouco Do que a gente está discutindo aqui O ano 2020 Versus 2019 Aí a gente vê O quão incerto O setor está Porque metade das empresas Acha que O ano de 2020 Vai ser igual Ou um pouco melhor Do que o ano passado E metade Acha que vai ser Pelo menos 10% pior Do que o ano passado Então você vê Que tem uma incerteza Enorme Sobre o que vai acontecer Muito bem Tem que ser melhor Acho que ser melhor Não tem muito como ser Agora Por exemplo A grande questão Que é o que o Geraldo Está colocando Acho que todo mundo Está aqui Que é o que dá O maior otimismo O menor otimismo Ou menos pessimismo Que é justamente A capacidade de recuperação Que é aí Que acho que O que você Serrano Colocou muito bem Que é justamente A recuperação Passa pelo setor Da construção Necessariamente Seja por conta Do déficit Seja por Habitacional Ou de infraestrutura Mas aí entra A importância Das políticas públicas Quer dizer Você já tem hoje O Minha Casa Minha Vida Para fazer Para fazer face Justamente A essa A essa questão Você tem aí A necessidade De dinamizar Os investimentos Em infraestrutura Quer dizer Como eu falei Está no valor de hoje Aí o governo É retomando justamente Essa necessidade De aumentar Os investimentos Em infraestrutura O que está em jogo É se será Algo mais Forte Em 2020 Ou vai se estender Para 2021 Quer dizer Isso Vai afetar O tempo De recuperação Mas necessariamente Passa para o segundo Da construção Que tem É uma capacidade Indutora Muito grande Em termos De multiplicação De renda De emprego E de tributos Eu queria complementar Aqui um pouco O que a professora Está falando E dizer que A construção civil Ela é muito resiliente Ela passou cinco anos Com o decréscimo do PIB O Brasil passou dois A construção civil Passou cinco E eu acho que O varejo material De construção Nesses cinco anos Ele aprendeu muito A viver na crise Acho que Os varejos Que existem Hoje no Brasil Estão Mais preparados Do que talvez A média Do varejo No Brasil Que sofreu um pouco Menos E eu vejo Como o Geraldo Estava comentando Muita criatividade No setor Então eu Passando aqui Perto de casa Um dia Com máscara Dentro do carro Só para ver um pouquinho Como é que estava Fora Eu vi que Os varejos De material de construção Estão Muitos deles Com faixas Colocando O número De WhatsApp Indicando Que estão entregando Eu vi muito mais Isso do que Mesmo farmácias Que a gente sabe Que estão abertas Então eu vejo O varejo De material de construção Bastante dinâmico Mas também tem muito Dever de casa Para fazer Hoje Menos de 10% Das lojas Tem um site Um e-commerce Para vender O seu produto Muitas das vendas Acontecem por WhatsApp E por e-mail Mas estão surgindo Já existiam E estão surgindo Cada vez mais Diversas opções Para a loja Rapidamente Entrar online Então Acho que tem Alguns exemplos Que talvez a gente Possa citar aqui No sentido De ajudar O varejista A achar Algumas opções Para se conectar Online Acho que tem uma Que é uma solução Da própria Lynx Lynx Commerce O Olist O-L-I-S-T Lançou há pouco O Olist Shop Que é uma vitrine Para você colocar O seu produto O Santander Lançou recentemente O Copiloto Enfim Acho que tem Algumas ações Para a gente Conseguir Fazer com que Rapidamente O nosso produto Esteja online Que os nossos Consumidores Saibam aí Que a gente As lojas Estão abertas Estão entregando Enfim Estão conseguindo Suprir as necessidades Que a gente sabe Que muitas são Emergenciais Uma chuva que caiu Que quebrou uma telha Essa telha Precisa ser reposta Rapidamente Um hospital Que está com vazamento E precisa De um atendimento Super rápido A gente sabe Da importância Das lojas De material de construção Geraldo Tem feito um excelente trabalho Como o Anamaco Para fazer Para colocar Esse posicionamento De que as lojas São um item Essencial Para o país Operar A gente fez Recentemente Uma Petição online Conseguiu Mais de 25 mil Assinaturas Com lojistas Vendedores De lojas E consumidores Ressaltando Reforçando A importância Do varejo De material de construção Nesse momento Que o Brasil Está passando Só acrescentando Antônio Nós temos encontrado Uma facilidade Muito grande Em se comunicar Com os governos Federal principalmente E a gente também Tem tido a oportunidade De apresentar propostas Tanto para Para o Ministério De economia Quanto para Outros Ministérios Que também Nos interessam Ali Que seja No caso Da habitação Tem um programa Que está sendo desenvolvido Lá em Joinville Santa Catarina Que a gente chama De Família Feliz Então Quando a gente Escuta A base Da sociedade Lá onde está Acontecendo as coisas Vem tanta coisa Diferente Tanta coisa Criativa Que você vê Que você consegue Atender esses Sete milhões Você disse De déficit habitacional Eu me lembro Vinte Trinta anos atrás Isso era Cinco milhões Se construiu Muito E hoje Ainda tem Sete milhões Então tem Uma categoria Que seria De um salário mínimo Ou um salário mínimo e meio Que seria Minha casa Minha vida Hoje Em que dá Para se fazer Com que a gente Movimente A mão de obra Que são os pedreiros E os serventes De pedreiros Que são aprendizes Nesse caso Que envolva o SEBRAE Que possam treinar De alguma maneira Essas pessoas E que envolva as famílias Que possam fazer A construção Por gestão própria Depois de ter aprendido Como fazer aquilo Dá para reduzir É muito Esse déficit Por conta Que é onde mais tem A maior parte Está nesse grupo E ainda dá para educar Então tem muita proposta Que vem Chega para a gente Para a gente Para a Maco Mas a gente tem Que compilar tudo Organizar Porque não dá Tive uma ideia Tem que fazer Um plano de negócio Tem que fazer pesquisa Onde a gente pode Apresentar Tem ideias também Que veio Do Mato Grosso Lá Eles têm Uma proposta Uma campanha Que é construir É mais barato Mas não é no caso Por exemplo De construção de prédios Também envolve Renda menores Onde ele mesmo Consegue Pelo menos Sair daquela Sub-habitação O mais agora Envolver Talvez outros setores Talvez aí A sua empresa Por exemplo Que dá para reunir Muita gente O Sebrae Eu sei que faz parte Com a gente É um parceiraço Nosso aqui Na Namaco E outros setores Onde a gente Possa realmente Fazer Vamos ter que ser Criativos Agora Nós vamos ter que reinventar Eu acho que é uma oportunidade Espetacular Para reinventar Muita coisa Que às vezes É muito encaixadinha Quadradinha Ortodoxa A economia funciona assim E vamos ouvir As ideias de todo mundo Eu acho que isso pode Oxigenar muita coisa E aprender A conviver Com outras Outras crises de saúde Que eu acho que virão E essa era prevista Desde 2002 Desde a primeira Era prevista Mas a gente não se dá conta O tempo passa rápido E vamos ter que se preparar Para a próxima Assim como ter que preparar A economia Para a próxima também E nessa linha Geraldo Acho que Faz sentido A gente também pensar Quais são as tendências De mudanças De comportamento De consumidor Que vão vir E se antecipar O máximo possível A elas Como a China Está à frente De todos os países Foi a primeira Digamos Foi o primeiro país Vítima Do corona A gente tem Um estudo Recém publicado Da Ben Ben Company Mostrando que Mudou muito o comportamento Mesmo agora passando Terminando a quarentena De consumidores Tem Quando eles olharam Por exemplo Quem comprou online No supermercado Mais de 30% Dos consumidores Compraram online Estavam comprando Pela primeira vez Quando olharam Capacitação Você comentou muito De aproveitar o momento Para Para melhorar As suas habilidades Capacitação online Está crescendo bem Lá na China Mais de 30% Também Das pessoas Que fizeram Capacitação online Estavam fazendo Pela primeira vez Então eu acho Que é um caminho Bem interessantemente Aproveitar Essa mudança De comportamento Do consumidor E tentar avaliar Como que isso Vai impactar As lojas De material de construção E o nosso setor Como um todo Para a gente Estar preparado Para suprir A necessidade Desse consumidor No cenário Pós-crise Também É isso Eu também Vejo desse jeito Vai passar Pelo meio Digital De qualquer maneira Vamos ter que Os Marketplaces Que muitos Já trabalham Nós temos Uma rede Uma capitalidade Muito grande E a gente Quer usar Essa rede Em parceria Com alguma empresa De tecnologia Para fazer Um marketplace Para todas As lojas Que são De material de construção Varejistas E aos poucos Ir desmistificando Isso Não é só Aquele modelo Antigo E isso Para você ter uma ideia Eu estou vendo aqui Na CNN Agora Enquanto falo com vocês Que mais de 10 milhões De pessoas Já se cadastraram Para aquele auxílio De 600 reais Foi lançado Hoje Então o smartphone Hoje Seja de Muita capacidade Ou pouca capacidade E uma internet Como nós estamos Fazendo aqui Jamais você conseguiria Talvez há 20 anos Atrás Fazer um negócio Desse porte Desse tamanho Dessa magnitude E atender E isso é uma Injeção enorme De capital Na economia Mesmo que seja Para necessidade básica Lá vai gerar Outro emprego Lá que vai gerar E essa sequência Ela tem que ser Uma espiral Crescente Eu acho que Essa tendência De digitalização Que vocês estão Mencionando Envolve também Outras cadeias Por exemplo Do sistema financeiro A gente A gente tem visto A gente tem Enquanto o Sebrae Tentado Se articular Com Grandes players De questão De antecipar Recebíveis Para esse momento Complicado Ter um pouco Mais de fluxo De caixa A gente tem Tentado Se articular Também Inclusive Deu na mídia De uma maneira Geral Pode citar Aqui Não tem problema De publicidade Mas O próprio Magazine Luiza Disponibilizando Sua infraestrutura Para pequenos Varejistas Entrarem no e-commerce Eu acho que São tendências Como o Serrano Mencionou Que a gente tem Acompanhado O Sebrae Tem feito um trabalho Nesse período De crise Também De articulação Com esses players Obviamente Que foge um pouco Do setor De construção Mas também Por exemplo Com Empresas De delivery Mais voltadas A questão De alimento Então a gente De fato Está passando Um processo De reinvenção A gente tem visto Também Que pode ser Uma tendência O Sebrae Já vem trabalhando Com negócios De impacto Social Que a gente Pode explorar Mais isso Também Nesse momento Em que De certa forma É exigida Da sociedade Como todo Um sacrifício Algumas ações De solidariedade Enfim Então pensar Em nichos De mercado Para construção Voltados Para esse trabalho Que vocês mencionaram De redução De déficit De moradias Acho que de fato São tendências Que a gente tem Que acompanhar Muito bem pontuado Para o Serrano Serrano Eu queria que você Vocês estão me ouvindo? Estava sem áudio aqui? Sim, estamos ouvindo Serrano Eu queria que você Apresentasse para a gente Aqui Quais são as mudanças Nas indústrias Aí a gente viu ali A Beatriz Também falando Da relação entre Engenheiros e arquitetos E gestos profissionais Também a questão Do varejo Como que fica Essa cadeia Dentro da visão Do Juntos Somos Mais Logo depois da crise Daqui para frente A gente viu Que todos esses webinars Têm caminhado Para um sentido De proatividade Nós usarmos a criatividade Mas enfim Não importa o que seja Mas fazemos alguma coisa O cenário Ele vai ser bom Para quem atuar Como é que você tem visto Essas mudanças No setor E o que tem sido de bom Que experiências Você tem visto? Acho que A crise está forçando A gente a acelerar Algumas tendências Que a gente já vinha observando Desde o modelo De trabalho Estamos todos nós aqui De home office Era raro Passar um dia inteiro Em casa Quanto mais Algumas semanas Então isso tem aberto A possibilidade De mais empresas Fazerem isso No cenário Pós-crise Como também Até a forma Como se dá A relação Da indústria Com o varejo A gente está Acostumado Há muitos anos A um modelo Em que o vendedor Da indústria O realitante comercial Da indústria Ele passa visitando As lojas E nesse cenário Que isso tem uma boa Tem uma dificuldade Muito maior As empresas Estão começando A fazer Até umas experimentações De visitas Por vídeo Então é sempre difícil Casar também Com o horário Da loja Mas já tem alguns exercícios De fazer Quase que uma visita Em conjunto Em que uma Um representante De uma indústria Faz uma reunião Com dez varejistas Troca informações E eventualmente Dependendo da situação Coloca até um pedido A gente também Tem observado Um caminho muito grande Na digitalização Também Desse processo De colocação De pedidos Entre as lojas E as indústrias A gente Nós juntos Somos mais Tem um site Que chama Loja Virtual Em que as lojas Podem colocar pedidos De algumas das indústrias Que participam do programa E a gente tem observado Uma abertura muito grande Das lojas E usarem essa ferramenta A ferramenta que existe Há mais de cinco anos Existe Existia lá dentro Da Volta de Ante Cimentos Antes de vir para Juntos Somos Mais A gente sempre tinha Um desafio De falar para o lojista De usar Essa ferramenta Da importância dela Mas com a necessidade A gente tem visto Os lojistas usando E a receptividade Tem sido bem positiva Então A expectativa inclusive É que os lojistas Que estão usando agora Pela primeira vez Continuem usando depois E passe a Ter uma relação Com o vendedor Da indústria Muito menos transacional De colocar um pedido E muito mais consultiva O vendedor Da indústria também E aí vai precisar Se reinventar Vai precisar Lá na indústria Um trabalho Muito mais consultivo Um trabalho De muito mais Agregação de valor Do que simplesmente Tirar o pedido Ali na ponta A gente vê Essa crise Fazendo essa relação Da indústria E o varejo E o varejo Acelerar Alguns anos Versos do que a gente Teria normalmente Impressionante Essa questão Hoje Que nós vemos Dessa interação Ou seja Todos os pontos Todos os lados Da cadeia É que fazem Isso girar E Dentro disso O que vocês enxergam O Jorge colocou aqui Uma questão A respeito De produtos inovadores Em que Esse é o momento De se pensar nisso Esse é o momento Talvez de segurar um pouco Como que vocês enxergam isso? Vocês ouviram? Eu não ouvi Desculpa Eu estava lendo O chat Você pode repetir Por favor? Sim A questão Que nós colocamos aqui Que o Jorge Apresentou para nós É Um dos nossos participantes Como fica a questão Dos produtos inovadores Como é que vocês enxergam No momento desse Produtos inovadores Podem ser produtos E processos Seja na loja Seja Para quem A questão da mão de obra Na autogestão Ou uma construtora formal Seja na indústria Seja num profissional De arquitetura Ou de engenharia Cada um pode ter Um produto inovador Essa é a hora De se pensar Num produto inovador Ou é a hora De fazer o básico Como é que vocês enxergam Isso numa atitude prática? A gente está saindo A gente está saindo Vai sair dessa crise Realmente um mercado Muito Muito menor No primeiro momento Toda essa crise Está desarranjando Acho que vai necessitar Repensar modelos de negócio Como a gente está falando aí A questão da digitalização A gente está vendo Até as construtoras As incorporadoras Lançando mão de venda De imóvel Por internet Algo que Até pouco tempo Era inimaginável Então assim Repensar o modelo De negócio E pensar realmente A questão da inovação Eu acho que passa a ser Uma opção estratégica Talvez importante Para se diferenciar Nesse mercado menor Que a gente vai encontrar Pós-crise E a digitalização É um caminho sem volta Dos negócios Pelo que a gente tem visto Com certeza Eu acho que E pelo que a gente está vendo Todos os elos da cadeia Ele A gente está alcançando agora Serrano Você tem visto Esse espaço da digitalização Já tomando mais corpo? Sim Eu acho que Cumprimentando O que a professora Ana Está comentando Acho que a inovação Ela Acho que como o mercado Vai ficar menor A gente vai ser forçado A inovação Mesmo Digamos Inicialmente Sendo um pouco mais Mais tradicional Digamos Na forma de ver a inovação Então eu acho que A gente Isso vai acontecer Com todos os setores E em particular Por exemplo Com o varejo de material De construção E as próprias indústrias Eu vejo Um caminho Para a gente Tentar Que o varejo Da construção Comece a ter Por exemplo Algumas ofertas Que hoje Eles não têm Então a gente Que nós juntos Somos mais Tem trabalhado Com algumas empresas Por exemplo A REA De serviços profissionais A Instituto da Constituição Que é a empresa de educação Portal Solar Que é a empresa De painel fotovoltaico A gente tem trabalhado Com essas três empresas Na expectativa De que as lojas De matéria de construção Possam vender Os produtos delas Então Vender por exemplo Um curso De mestre de obra Para um pedreiro Que visita a sua loja Vender o serviço De instalação De um piso Quando a loja Vende o piso Então eu acho Que a crise Pode acelerar Também aqui Esses processos Que são mais digitais Do que Não exige estoque São mais serviços Do que exatamente A oferta De um produto físico E eu acredito Que a crise Vai acabar Nos forçando A buscar Esse tipo de solução Para a agregação De valor Para a loja Muito mais Do que Um cenário De que as coisas Estão caminhando Já estão crescendo Por natureza Por inércia Do PIB Do Brasil Olha Eu vejo da seguinte maneira Esse negócio De inovação Já vem acontecendo Ele é sutil Mas todo dia Você percebe Alguma coisa diferente Ou por aplicativo Ou por método De venda Ou por big data Que está sendo Muito usado Nas lojas hoje E eu acho Que isso É uma necessidade Quando a gente Encolheu O mercado Que estava Antes da crise Isso já vem acontecendo Então usou-se Muito mais Meios digitais Informação Tecnológica Gestão Muito mais Enxuta Que é os que Sobreviveram E estão aí Hoje Agora tem Uma outra coisa Que tem O G5 Nova geração De Wi-Fi De tecnologia De telefonia Que vem Para revolucionar E tem também Um sistema Um novo tipo De computador Que é Super rápido E isso vai fazer Com que a gente Se movimente Às vezes O cliente Traz ali No seu balcão A novidade E você tem Que está se informando Todo dia Não dá mais Para você Sentar e fazer O mesmo Todo dia Então acho Que é inevitável Esse negócio De inovação É inevitável E a minha percepção É que A gente tem que pensar Também Em ciclos De planejamento Dessa inovação Respondendo um pouco Da sua pergunta Davidson O empresário A gente Viu aqui Alguns dados Sabe Que o contexto De dificuldade Que está se impondo Vai afetar A estrutura De custos Receita Das empresas Então acho Que a gente Tem que De repente Pensar Em fases Diferenciadas De planejamento Da empresa Para no primeiro Momento Essas iniciativas Que a gente já citou De digitalização No momento De retomada Mudança De inclusive Modelo de negócio Como a professora Ana Comentou Então assim Eu acho que não tem Uma fórmula pronta Para a gente dizer Para o empresário No sentido de Investe por aqui Que isso vai dar certo É muito um planejamento De acordo Com a realidade A gente deve estar Conversando com alguns Empresários De localidades Diferentes Aqui nesse chat Que alguns Por exemplo Por regulamentação Estão impedidos De funcionar E outros não Então é muito heterogêneo O cenário Para a gente Dar uma fórmula aqui Obviamente que Sem dúvida A inovação É sempre um processo Que o Sebrae Aposta E fomenta muito Com os empresários Ao longo Da nossa atuação E a gente tem que ver Um planejamento Inclusive a gente Está com algumas ações Num produto Que é Nosso carro-chefe Na questão da inovação Inclusive para tentar Fazer consultorias online Pelo Sebrae Para acessar O Sebrae Tech Que é um produto nosso De inovação tecnológica Que vai desde processos Como você mencionou E a gente está Tentando disponibilizar A gente também está De certa forma Se reinventando O Sebrae Tem aumentado Seus atendimentos Online Remotos Para estar junto Nesse momento Importante Orientando o empresário Mas é importante Que ele planeje Etapas dessa inovação De acordo com a realidade Do seu mercado A sua capacidade De caixa Conhecer mais Os seus clientes Enfim Fornecedores Concorrentes E a partir do cenário Planejar Pequenas etapas De inovação Pensando também Já De certa forma No pós-crise Nós já estamos Com o nosso tempo Avançado aqui E tenho certeza Que foi muito produtivo Muitas perguntas Estão aqui ainda surgindo A gente vê Como esse assunto É um assunto Que leva todos A repensar O momento Em que nós estamos vivendo Eu queria Aproveitar nesse final E anunciar Como nós falamos Na semana passada Agora De forma Oficial O início Do movimento Todos pela construção Vocês Que são nossos convidados Juntamente com todos Os participantes Vocês estão Hoje Fazendo parte Do maior movimento Da construção civil Vocês estão participando Hoje De algo em que Vários especialistas Entidades Estão se reunindo Por estarem Interessadas Em fazer diferença Nesse momento Onde todos nós precisamos E como uma atitude Prioritária Dessa iniciativa Além desses webinars Que estão sendo realizados Todas as terças-feiras Às 15 horas Nós gostaríamos de convidá-lo Você está vendo os links Ali que foram colocados Que foram postados Nas mídias sociais Gostaríamos de convidá-lo Para fazer parte Desse programa De 100 cursos online Nós temos uma meta De 100 cursos online 10 mil hashtags Todos pela construção E queremos que vocês Participem conosco Eu vou compartilhar Aqui a minha tela Só para você já ver Os cursos que começam amanhã Veja aqui Vou compartilhar a minha tela Aqui no meu screen Conseguem ver aí então O curso Amanhã Às 8 horas já Com Felipe Honorato A industrialização Da construção civil E na sequência Teremos também Às 9 e meia da manhã Isso já amanhã Dia 8 do 4 Com Alex Machio Da ABCP Smart Vias E seu impacto Na qualidade de vida E depois Às 11 horas Com o arquiteto Luiz Antônio A concepção da arquitetura Para a industrialização Da construção civil Na quinta-feira O cooperativismo institucional E também As tendências Da indústria de artefato E como atrair mais clientes Com o Eduardo Dávila Da ABCP E revestimento cerâmico De fachada O que muda Com a nova norma Professor Angelo Justi Da Tecomat Todos esses Estão aqui Participando conosco Desse movimento E nós estaremos ainda Na próxima semana Continuamos Sexta-feira não terá Mas todos os dias De segunda a sexta Haverá três cursos disponíveis Até completarmos Os 100 cursos Nossa meta de 100 cursos Todos eles online E gratuitos Vocês que estão participando aqui Vocês receberão o link Para fazer as inscrições Alguns links Já foram colocados aqui E nós convocamos Toda a comunidade técnica Toda a comunidade Comercial Toda a comunidade industrial A fazer parte Deste movimento Muito obrigado Ana Muito obrigado Serrano Muito obrigado 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 Muito obrigado Carlos Obrigado É um prazer Nós podemos fazer parte Juntos desse movimento Eu agradeço a oportunidade Perfeito Ao final Aqui encerramos a sala Aqueles que desejarem Ficar no chat Nós continuaremos Colocando Os links Ali para vocês E você pode também Ter na nossa Rede social Muito obrigado Mais uma vez E você que nos acompanhou Poderá assistir também O replay desse webinar Como dos outros Nos canais Do SEBRAE Da ETS E do Todos Pela Construção Em nome da ConstruLiga Em nome da ETS Nós estamos Fazendo esse movimento Esses cursos Proporcionando Que uma série de profissionais Juntamente com vocês Possamos fazer a diferença técnica No setor Não é isso? Muito obrigado Com muito otimismo Continuaremos E nos encontramos Aqui na próxima terça-feira Às 15 horas Grande abraço Obrigado pessoal Pela participação Até mais Até mais Tchau 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 Tchau